Música 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 Uma boa tarde na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Bom, vamos lá então, mais um vídeo interessante para você compartilhar. Bom, esse vídeo tem uma história muito legal. Já faz algum tempo, tem o nosso irmão, nosso irmão José Tenório, e ele tem feito sempre um trabalho muito legal. Aqui eu quero contar duas histórias nesse vídeo. O irmão José Tenório tem feito um trabalho muito legal de dar testemunho, de ensinar outras pessoas acerca de Jesus e também acerca de quem é a organização. Então, o nosso irmão Tenório tem feito isso e ele tem tido muitos resultados interessantes até. São muitas histórias que se iniciam e ele tem procurado fazer com que as pessoas vejam a verdade acerca da organização das testemunhas de Jeová. O irmão José Tenório, ele trabalha numa empresa onde existem alguns companheiros dele que também tem algum tipo de relação com as testemunhas. Portanto, ele sempre procura trazer a visão da pessoa que aquilo que as testemunhas pregam não é bem a verdade que eles praticam. Por quê? Porque eles são pessoas más? Não. Não. O grande problema é assim, ó. A organização das testemunhas de Jeová, ela é uma para os membros. E ela é outra para as pessoas de fora. São duas organizações. Essa que é a grande questão. Para as pessoas de fora, eles têm uma organização baseada no site JW, que eles indicam sem o menor medo. Afinal de contas, eles sabem que o site é de difícil procura. Eles sabem que a pessoa não vai encontrar qualquer coisa ali. Eles sabem que a pessoa não vai ficar vasculhando. Mas a pessoa vai se impressionar com as capas, com os temas de capas. Entende? E aí, aqueles temas de capas sempre são muito bonitos. Aqueles temas de capas, normalmente, eles trazem esperança. Você pode lidar com o futuro, você não precisa temer a morte. Sempre aquele negócio. É a verdadeira arapuca. O site JW.org é a verdadeira arapuca. E aí, o que é que eles fazem? Quando a pessoa tem qualquer tipo de dúvida, eles dizem, não, consulte lá o site JW, porque eles sabem que a pessoa só vai encontrar coisas positivas a respeito deles no site JW. Do contrário, a pessoa não vai encontrar coisas negativas. Não vai. Entendeu? Não vai. De jeito nenhum. E aí, baseado nessa premissa, nessa visão, nessa ideia que eles têm, eles falam, não, consulte lá o site JW. Mas quando a gente pega o vídeo, como foi o caso daquele de Anthony Morris, né, Anthony Morris, onde ele fala que as pessoas que não são testemunhas de Jeová, né, merecem e que ele aguarda feliz, ele aguarda com ansiedade o momento em que as pessoas que não são testemunhas de Jeová, todos desaparecerão da face da terra. Isso é na cabeça dele, né? Isso é na cabeça dele. Porque isso aí não tem nada a ver com o que a Bíblia ensina. E depois, no finalzinho, Anthony Morris pega um palito de fósforo e diz... E dá aquela carinha de psicopata dele. Muito bem. E aí, esse vídeo já tem, acho que já tem mais de 5 mil visualizações. Eu quero, inclusive, agradecer a todos vocês que viralizaram esse vídeo. Faça o mesmo, agora, com o vídeo do membro do corpo governante, falando que quem não é testemunha de Jeová é má companhia. É importante que a gente exponha esse pessoal, sabe? Porque as pessoas precisam saber o que está acontecendo. Eles não são aquele TJ, paz e amor, que eles muitas vezes querem se apresentar nas esquinas e nas ruas largas para serem vistos pelos homens. Não é nada daquilo. Todo mundo que passou por lá sabe da história. Mas, olha só, vamos ouvir o áudio aqui, o que aconteceu. A mulher do ancião fez um barraco na casa de rações. É isso daí. A mulher do ancião fez um barraco na casa de rações. Adivinha por quê? Presta atenção. Vamos trazer aqui agora o áudio. Ótimo, irmão. Ótimo, ótimo. Eu vou te contar uma novidade, que você vai dar risada. Aquele vídeo que você fez lá do Antônio Smores, ele está fazendo uma revolução tão grande, rapaz. Está sendo fantástico aquele vídeo. Eu passei aquele vídeo para o Walderson. Trabalha na portaria que eu falei, que sempre é convidado pelos testemunhas de Jeová para estudar a Bíblia com eles, né? Através do meio das publicações. E o que acontece? Ele me falou hoje que foi comprar ração para o cachorrinho dele e encontrou com aquele casal, que são testemunhas de Jeová, que mora vizinho dele, né? Mora perto da casa dele. Sempre tem convidado ele para estudar. Inclusive, domingo, convidaram ele para assistir a reunião no Zoom, na casa deles. Aí ele falou que não podia. Aí eles falaram, é, mas na próxima a gente te convida. Ele falou, é, quando eu tiver de folga que puder, eu vou assistir. Mas não vai. Ele falou que só para deixar eles felizes. E o que acontece é que ontem, ele falou que foi comprar ração. Quando chegou lá, esse casal estava na casa de ração, comprando também, lá, rolando, não sei o que era. Aí o rapaz falou, é, domingo você vai folgar, domingo que vem agora, né? No próximo domingo. Aí ele falou, eu não sei. Ele falou que se folgar, você, se quiser ir assistir a reunião, lá na nossa casa, você vai lá. Aí ele falou, tá, se der eu vou. Aí o que acontece? O Valdez falou para ele, peraí que eu vou te mostrar uma novidade. Um vídeo que mandaram para mim. Aí começou a mostrar para o rapaz, para o homem lá, e o cara da casa de ração também, o senhor da casa de ração. E eles começaram a ver o vídeo. Só que a mulher desse cara, que é Ximu Ivová, estava conversando com a esposa do outro, do dono da casa de ração. Quando a mulher veio, que percebeu que ele estava vendo esse vídeo, a mulher foi para cima do Valdez, ficou muito nervosa, xingou, fez o maior escândalo. Ele falou que saiu de lá, a mulher ficou aos berros lá dentro, escândalo. Gritando com o marido, que se o marido for ver esse tipo de vídeo, ele vai se ver com ela. Aí eu falei para ele, isso pode causar um problema para esse cidadão. Porque se elas entregarem para os anciãos, ele é capaz de ser até expulso. E o Valdez falou que esse cara é ancião, entendeu? Então veja que esse vídeo fez uma revolução no seu canal. Muito bom esse vídeo, meu, ficou da hora. Então tá aí, eu quero agradecer ao nosso irmão Tenório por ter enviado esse vídeo lá para o Valdez. Olha só, o Valdez era um que estava prestes a ser enganado pelas TJs. É isso, pessoal, que eu gostaria que os irmãos observassem, como o trabalho de compartilhar um vídeo ajuda. O Valdez só é amigo do Tenório, eles trabalham juntos. Agora você imagina, o Tenório hoje, ele abandonou a organização, por quê? Porque ele descobriu todas as mentiras da organização. E o Tenório hoje é realmente um grande ponta de lança na divulgação, aí, contra o sistema que o corpo governante tenta impor na cabeça das pessoas. Ele passou o vídeo para o Valdez, e o Valdez, agora, já passou para o homem da casa de rações. E assim vai, gente. Então a gente tem que tentar trabalhar em cima disso. Sabe por isso que eu sempre digo, dá o seu like, compartilha, aprende. Eu vou ficando por aqui, desde já, agradeço a todos os irmãos que participaram. E um grande abraço a todos vocês, curtam, espalhem, compartilhem esse vídeo. A mulher do ancião dando show em casa de ração. Deus abençoe a todos, um grande abraço, fiquem na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Deus abençoe a todos.